Os jogadores do Flamengo buscaram informações sobre a postura de Vitor Pereira com o grupo do Corinthians após a publicação de notícias dando conta que o relacionamento entre as partes não era bom. As conversas com os corintianos deixaram os flamenguistas em estado de alerta, tá? A informação saiu hoje no portal Globosport.com e tá aí, ó. Logo que o Flamengo avançou no nome do português, foram feitos os primeiros contatos entre atletas das duas equipes. Os rubro-negros ficaram a par de alguns episódios e críticas públicas. Primeiramente a Roger Guedes e depois a Cantijo, que pegaram muito mal dentro do elenco corintiano. Após as conversas com amigos do Corinthians, os jogadores do Flamengo ficaram preocupados. Principalmente após o término de uma relação excelente com o Dorival Júnior. E aí, pilhado, sobre esse assunto a gente sabe, né? Os boleiros são amigos, né? Quem joga no Flamengo é amigo do pessoal do Corinthians, tal. Eles buscam informações mesmo, né? Muita gente elogiava dentro do Flamengo o Dorival Júnior pela capacidade que ele tinha dentro do grupo, né? De juntar todo mundo, tal. E agora tá chegando o Vitor Pereira e os jogadores já buscaram informações com os colegas, com os amigos de Corinthians. É, Pedro. Isso aí, pra quem conhece a boleirada, né? Como a gente fala, é super normal. Jogador sempre se fala. Jogador, inclusive, quando ele vai se transferir pra um outro clube, ele fala com os jogadores desse clube, ele fala com ex-jogadores desse clube. E a mesma coisa, com certeza, acontece com os treinadores. Né? O Vitor Pereira saiu do Corinthians, foi pro Flamengo. É normal que os jogadores do Flamengo mandem ali uma mensagenzinha no WhatsApp, façam uma ligação pra algum jogador do Corinthians. A gente sabe que tem jogadores ali que são amigos, inclusive o Vidal e o Renato Augusto, por exemplo. São muito amigos, jogaram juntos no Leverkusen. O Renato Augusto, inclusive, que ensinou o Vidal a gostar do Flamengo. Ele que cavou tanto pra jogar no Flamengo. O Cássio já jogou com alguns jogadores do Flamengo na seleção brasileira, inclusive com Everton Ribeiro. A gente sabe, né, que esse contato, ele existe de jogadores de futebol. E a situação do Corinthians, o próprio Vamp chegou a trazer no programa algumas vezes alguns questionamentos dos jogadores, não só o Vitor Pereira, mas a equipe do Vitor Pereira. Quando se criticava muito, ah, os jogadores do Corinthians estão se lesionando demais, não se recuperam. O Vamp chegou a trazer uma informação de que os jogadores reclamavam muito de treinamentos muito fortes, de não haver um grande tempo pra recuperação. E assim, havia ataques pro departamento médico, pros jogadores, quando na verdade eles questionavam o trabalho do Vitor Pereira, da preparação física do Vitor Pereira. A gente sabe o quanto o trabalho do Vitor Pereira chegou a ser questionado por alguns jogadores do Corinthians. E aí, foi o que você falou, os jogadores do Flamengo estavam numa situação muito cômoda, campeões de Copa do Brasil, de Libertadores, com um treinador que é extremamente sociável, né? É um cara que se dá muito bem com os jogadores. O Dorival, inclusive, ele foi aprovado por alguns jogadores do Flamengo antes de assumir o clube. A gente sabe disso. É, o Bruno Henrique falou com ele por telefone, o Gabigol também saiu notícia de que teria falado com ele, porque já tinham trabalhado com treinador. Então, sai um treinador que tinha o grupo na mão, que tinha um excelente relacionamento, e entra um outro de um jeito polêmico, e que tem fama de polêmico, É óbvio que os jogadores do Flamengo vão querer saber tudo sobre o Vitor Pereira. É normal. Agora, o Jorge Jesus era também português, tinha fama de rabugento, era rabugento, brigava muito com os jogadores, mas saiu do Flamengo como um paizão. É bom a gente deixar isso claro. Os jogadores do Flamengo, o que é que eu acho? Eu acho que o treinador, quando ele é rabugento, quando ele é linha dura, ele se torna paizão quando ele ganha o respeito dos jogadores, que era o que eu achava do Jorge Jesus. Ele ganhou o respeito dos caras. Os caras viram, ele é chato, mas ele faz todo mundo evoluir. Eu conversava com os jogadores do Flamengo na época, né, eu tava cobrindo muito o Flamengo nessa época, e eles diziam, cara, é impressionante, ele tira o máximo de cada jogador. Então, a bronca, o temperamento, eles ficavam pra trás por causa do respeito que os caras tinham por ele. O Vitor Pereira, eu acho que vai ser a mesma coisa. A gente sabe que ele é linha dura, é português, europeu, tem um método de trabalho diferente, mas se ganhar o respeito dos caras, aí tudo ok. Se não ganhar, aí começa a chiadeira, porque é rabugento, porque briga muito. A gente sabe como funciona o futebol. Até por isso, eu conversei aqui com o Milton Mendes, treinador de futebol, que tá aqui no Catar pra Copa do Mundo, trabalhou aqui por seis anos, e ele diz, Mas a maior dificuldade pra um treinador é você lidar com tanta vaidade, porque você tem muitas estrelas, muitos caras famosos, ricos, e nenhum quer ficar no banco. Então, é difícil também. A situação do treinador é um meio de vaidades, e aí cabe ao Vitor Pereira ver se ele vai ou não ganhar o respeito dos jogadores do Flamengo. Aliás, eu só discordo do que ele falou agora, o treinador não precisa ganhar respeito, ele precisa ganhar os jogos. Porque é só perguntar pra qualquer pessoa no Benfica, depois da terra arrasada pelo Jorge Jesus, quem não conseguiu ganhar, ele se perdeu completamente. O que ele tinha de respeito lá com quem havia trabalhado, ele perdeu completamente. Então, assim, treinadores tipo Jorge Jesus, tipo Vitor Pereira, e até monstros sagrados, como Tele Santana e Filipão, dão certo quando vencem. Tô falando de dois dos maiores da história. O Filipão foi derrubado, derrubado não, mas no Palmeiras ninguém mais tava o aguentando em 2012. O Tele foi derrubado no Palmeiras em 90 e no São Paulo em 73. Então, assim, quando o time ganha, aí ele ganha mais do que respeito, ele ganha os jogos. O cara pode até não gostar. E o Jorge Jesus é dificílimo, fez um trabalho bárbaro, o melhor da vida dele e do Brasil e da América do Sul no século, mas é muito complicado. E o Vitor Pereira não ganhou nada. Além disso, o Vitor Pereira não ganhou nada também, absolutamente nada. Mas tem que lembrar o seguinte, até o último momento, era desesperador o desejo do Corinthians continuar com o Vitor Pereira. É bom deixar claro isso. Sempre teve interesse de continuar com o professor Vitor Pereira. Será que ele já não sabia da rejeição desses jogadores todos? A diretoria já não sabia? E mesmo assim se interessou em continuar com o professor Vitor Pereira? Por isso que eu sempre ouço, com o pé atrás, essa conversinha de jogador. É só isso. É só para deixar claro isso. Porque o Corinthians é bem informado. O Corinthians não estava bem informado com relação ao desejo do Vitor Pereira. Se tivesse bem informado, não teria passado pelo que passou nos últimos tempos. Essa é uma abordagem. A outra, quer dizer, mesmo assim, sabendo da rejeição desse grupo que falou com outro grupo lá do Flamengo, tentou ficar com o professor Vitor Pereira desesperadamente. Eu só quero colocar isso e depois a turma discute aí.